Ontem da Santana foi a São Luís do Quintura, em Ralagoas, para mais um show. Compira agora os melhores momentos. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Todo mundo nos rir, porque... Todo mundo nos rir, porque... Mais um lado, mais um lado que isso que eu venho. Mais um lado, mais um lado que isso que eu venho. Mais um lado, mais um lado que isso que eu venho. Mais um lado, mais um lado que isso que eu venho. O que é isso? 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 O que é isso?